E é isso aí, tamo de volta, mais um Papo nas Estrelas, e hoje a gente vai falar sobre Perdidos no Espaço. Totalmente Perdidos nos Espaços. Você assistiu a série clássica? Não assisti a série clássica, só assisti o último filme feito em 98. Que era relativamente estranho, eu não lembro direito do filme, não lembro. Eu lembro um pouco assim do filme, mas assim, eu gostei, não achei nada... Não, eu lembro dele ser divertido, ele é de noventa e... Noventa e oito. Noventa e oito, é. É, é bem divertido assim, o... O Doutor Smith, né, ele tem que ficar com meio... É... Octopus, meio com vários membros, né. É, eu lembro que era um filme estranho, eu lembro que me divertiu, mas eu não lembro absolutamente nada do filme. Eu não lembro o plot, eu não lembro nada. Preciso realmente reassisti-lo. Mas a série original eu assisti. Não na época, porque, como vocês podem ver, eu não sou tão velho assim. Só um pouquinho. Ele não deixou a barba crescer tanto tempo assim, né. E eu assisti a clássica quando teve algum rerun em alguma emissora, nem lembro qual emissora que passava aqui no Brasil. Eu assisti episódios perdidos, assim, né. Porque, afinal de contas, eles estão perdidos, né. Então os episódios vêm perdidos também. Sim, sim, sim. Mais ou menos que tem chaves, né. Que tem chaves, é. Vem qualquer ordem. É, qualquer ordem. Exatamente isso. Eu também não assisti absolutamente nada da série original. E eu não lembrava que a série original era em preto e branco. Porque, na terceira temporada, ela vira pra colorido. Uhum. Né. Nossa. E eu lembrava dos episódios com cor. Os episódios coloridos. Eu não lembrava dos episódios preto e branco. Então, pra mim, sempre foi colorido. E quando lançaram os DVDs aqui no Brasil, eu falei, nossa, perdi isso no espaço. Vou comprar. Aí comprei os DVDs. Aí eu vi, eu falei, nossa, mas era preto e branco. Então ela foi uma daquelas séries que migrou, né. Era colorido. Ah, tem verdade. E migrou. Migrou pra... Era preto e branco e migrou pra colorido. Porque ela é de 65. Ela é... Inclusive, ela era competidora de Star Trek, né. Sim. Sim. É exatamente na mesma linha, né. É. E... Por que, assim, teve essa migração? Por que que eles tiveram essa... Ah, porque começaram a vender TV colorida, torto e direito, né. Star Trek, inclusive, foi muito importante pra TV colorida, né. Sim. É... Ele que começou a vender, né. E aí todo mundo, nossa, quero isso, quero... Por isso que Star Trek era muito... Um monte de cor, assim. É o... Esqueci o nome do diretor de fotografia. Ah, não sei. Não sei o que. Finermann. Acho que é isso. Bom, enfim. O nome aparece. Ou não aparece, não sei. E... Ele... Ele criou essa estética colorida justamente pra vender TV colorida, né. Assim. E... Foi bem legal. Mas, enfim. Perdi-se no espaço. Mas, só rapidinho. Perdi-se no espaço antigo que você assistiu. Então, o que você lembra de ter assistido que era colorido. Você sabe que era só da terceira temporada? Ou, por exemplo, você assistiu meio que aleatório, mas era todo remasterizado e já colorido? Não, não. Eles não coloriram os episódios da primeira e segunda temporada. E eu só lembrava de ter assistido da... Colorido. Então, eu devo ter assistido tudo da terceira. Entendi. Entendi. Muito provável que assistiu tudo da terceira. Que é quando a série muda, né. A série clássica de Perdi-se no espaço deu uma mudada boa, assim. Justamente pra essa terceira temporada. Não foi só a cor. Não foi só a cor. Eles mudaram a temática, assim, também. Mudaram o clima, né, da série. E por quê? Foi mais ou menos a mesma questão do... Do Star Trek? Porque no Star Trek teve aquela meio que caída de orçamento. O pessoal começou a dar uma saída. Então, eu acho que era pra meio que adaptar a série pra um concorrente como Star Trek, assim, né. Opa, peraí. A gente precisa crescer os nossos... Porque, assim, Perdi-se no espaço, ele teve basicamente dois tipos de roteiro, né. Eles teve os... O grande bloco de Perdi-se no espaço eram os roteiros engraçadões, né. Era... Sempre era meio cômico, era super levezinho. Bem família mesmo, bem pra criança. É, bem sério de criança, família zoa, pra assistir em casa, assim, com a família toda, avó, tal, papagaio, aquela coisa toda. E... E tinha alguns episódios, que era a menor parte, que era uma ficção científica mais séria, assim. Que era uma ficção científica mais... Ficção científica de verdade. Da barra pesada, é. E aí, o que acontece? Eles... Ah... Os episódios que ficaram muito famosos são esses que são os episódios de mais hardcore, assim. Legal. Né? Inclusive... Inclusive... Não, tem alguns preto e branco também. Tem alguns preto e branco. E... Inclusive... Todo o universo expandido de Perdi-se no espaço, que eu descobri que ele é enorme. Assim, ele é muito grande. Tem muito gibi de Perdi-se no espaço. Tem um monte de coisa bacana. Inclusive pelo Bill Mami, que é o... O Billy Mami, né. Que é o menininho. O Will Robinson, o original. Ele... Peraí, peraí, como assim? O ator, ele começou a escrever coisas, hein? Ele começou a escrever coisas. O Bill Mami, assim, ele é um ator que... Enfim, tá falando mais da série clássica do que da nova, né. Mas enfim, o Bill Mami, ele é um ator... Ele é uma pessoa, assim, multitalentosa. O cara, ele é músico, ele é ator, ele faz... Ele é roteirista, ele faz gibi. E o cara faz de tudo, assim. Ele é super talentoso. Inclusive, ele... Formado em engenharia no Mati, né. É. Essas coisas. Constrói foguete enquanto tá fazendo um roteiro, né. Ele é um personagem muito importante em Babylon 5. Ele lá em Babylon 5, ele é um personagem que meio que passa a série inteira com a gente. A gente vê... Peraí, o William Robson, ele vai pra Babylon 5? Ele vai pra Babylon 5. É isso que eu entendi. É, tem um crossover aí. É, tem um crossover bem inesperado. E... Enfim. Mas é isso que eu entendi? Não, não é o mesmo personagem, mas é o ator que faz... Ele faz o Lenir, né. Que é um personagem que aparece em Babylon 5. Que é um personagem ótimo, assim. É um personagem bem legal. Muito bom saber. É, a gente vai ver ele daqui a pouco, quando a gente for fazer Babylon 5. A gente vai fazer Babylon 5 também. Legal. Estou ansioso pra fazer isso. Enfim, ele... Então, ele foi um cara que foi lá, tomou a frente pra esse universo expandido de Perdidos no Espaço acontecer, escreveu um monte de roteiro, escreveu um monte de gibi, escreveu um monte de coisa e fez acontecer, assim, meio que manteve Perdidos no Espaço vivo, assim, enquanto ele não tava de volta na TV, aí depois veio o filme. Depois tem um piloto, que uma tentativa, acho que foi perto de 2000 e... entre 2005 e 2010, talvez, eles tentaram reviver, fazer uma nova série de TV, já com esse ar meio militaresco, assim, dessa nova, assim, que o pai era um soldado, um cara do exército e tal. Era bem legal. Vazou na internet esse piloto. Eu peguei na época, com uma qualidade péssima, e assisti, era bem legal. E eu perdi o arquivo. Tentei achar na internet e não achei. Enfim. Mas eu assisti na época que vazou. Mas isso na clássica. Não. Já era uma tentativa de rebutar. Foi depois do filme. Entendi. Depois do filme. O filme foi uma tentativa de trazer de volta. O filme de 98. O filme de 98. Tá. Eles tentaram trazer de volta. Inclusive, o filme meio que acaba com um gancho pro segundo, né? Que eu me lembro, né? É, literalmente. E aí, não acontece o segundo filme, porque o filme foi meio, mais ou menos, de vendas, né? E aí, depois, eles tentam voltar pra TV, com esse piloto que foi negado, assim. E agora, volta com a Netflix. Que começa... Que começou, né? Que começou muito competente, assim, achei. Aliás, aquela primeira cena, que a gente não sabe o que tá acontecendo, que eles tão na mesa. Logo, a primeira cena que acontece, que eles tão na mesa jogando um baralho ali e tal, não sei o que. Meu, que cena tensa, né? Que você sabe que tem alguma merda acontecendo, mas você não sabe o que. Você não sabe... É, você sabe... Tá acontecendo alguma coisa tensa. Tá acontecendo alguma coisa. Algo vai dar muito errado, né? Eles tão fingindo que tá tudo bem, né? Vão jogar um baralhozinho aqui e tal, mas... Pra distrair as crianças, né? É, mas... Que é claramente uma coisa pra distrair as crianças. É, mas algo vai acontecer. E acontece. Acontece. Cara, assim, eu achei um pouco estranho isso, já começar na pancada, assim, já... Porque, assim, no filme, né, de 98 e tudo mais, que é o que é a única coisa, o único contato que eu tenho no espaço, é que... Assim, um terço do filme é eles meio que... A família... É a conversa da família pra tentar convencer as crianças pra irem... Convencer não, né? Tentar tornar a mudança melhor... O foguete, o lançamento... É todo esse blocão aqui de apresentação de personagem... Tô acreditando em você, porque eu não lembro do filme, mas... Vai lá, Tico! É isso, e... Bom, depois eles vão pra uma nave, depois acontece um negócio, depois eles vão pro planeta. Ou seja, é quase... vai... Um terço do negócio só de apresentação, não acontece nada no primeiro arco, assim, de ruim. Assim, acontece um pouco, mas o que eu digo é... Eles só vão parar no planeta na metade do filme. E nesse episódio, eles já começam no planeta, já. Já começa na nação, né? Já, já, tem até essa cena tensa... E explode tudo. Já explode tudo e eles caem no planeta. É. É super moderno, né, o roteiro, assim. Ele é um roteiro bem agitado, um monte de coisa acontecendo. Todos os personagens têm função, né, não tem... Sim, isso é verdade. Eu reassisti o... Não tem personagem inútil lá. Não, não tem ninguém sem fazer nada, né? Isso. Eu reassisti o primeiro episódio... Na verdade, eu assisti o piloto da clássica, né, do Perdidos no Espaço Clássica, Aí, depois, eles aceitaram o piloto, só que o piloto nunca foi exibido. E aí, eles gravaram o primeiro episódio. Que é mais ou menos... Inclusive, que utilizam cenas. Né? Mas muda um pouco, porque aí eles apresentam o Dr. Smith, né? Que é o grande personagem da série, né? Ele, no piloto, ele não tava. E apresentam o robô também, que no piloto não existia. Então, duas coisas tão icônicas, né? No piloto não tava, né? E... Enfim. E nesse aqui também não, né? E nesse também não. O robô aparece no final, e o Dr. Smith aparece no final. A doutora, né? E Smith aparece no final. Exatamente. Bom, o Dr. Smith também aparece. Então, aquele ator é o Bill Mami. O ator que faz o Dr. Smith que tava morrendo lá, assim... Ô, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele é o Bill Mami. Ele apareceu fazendo um cameo lá. Jura? É, é. Ele é o Bill Mami. Ele é o Will Robinson, o original. Caraca, mano, que... Nossa, isso é muito legal. É. Isso é muito legal. Eu vi a primeira vez, assim, eu falei, puta, será que é? Aí depois eu voltei, assim, achei... Vamos lá, escreve, vamos ver lá umas coisas. Não, eu procurei no IMDB, ele não aparece. Eu falei, nossa, será que não é? Será que eu tô errado? Mas... Só se eu tiver muito... Eu tava muito bêbado assistindo, mas não. Eu não tava bêbado. Eu tava junto, sério. É ele. É o Bill Mami. É o... É o... Isso é uma coisa muito legal. É, porque, assim, na verdade, eu nem vi... Quando eu vi o ator, eu nem vi o Will Robinson. Eu vi o Lenir. Eu vi... Porque ele é adulto, né? Eu vi ele no do Babylon 5. Eu falei, nossa, olha ele. Caramba, que muito legal isso. Eles terem... Te dessa... De chamar o cara, né? De ter esse cuidado de chamar o cara e tudo mais. Eu gostei muito disso. Se bem que, pô, ele poderia ter feito um personagem mais... Ah, mas senão ele ia... Senão ia girar em torno dele, sério, né? Se ele ficasse pra aparecer mais tempo, sei lá, ia ficar em torno dele, né? É. É legal fazer uma participação, meio que uma passagem de tocha, né? Vai lá, galera. Faz aí agora, porque eu já fiz, né? Ok. E... Enfim, o primeiro... O episódio piloto da clássica, eles... Metade do episódio, né? Também é um episódio de 50 minutos. Metade do episódio é eles brigando com uma geada no planeta que vai estar chegando e eles não vão conseguir sobreviver. Aqui também. E esse episódio, o episódio inteiro, eles brigando contra o gelo, né? E no final, contra o fogo, né? Então, também tem essa imagética aí de gelo e fogo, né? Brigando contra todas as forças supremas da natureza, né? E a família ali unida no meio de tudo isso, né? Cara, eu gostei, viu? Eu fui muito cético, assim. Falei, hum, vai ser meio, né? Mais ou menos e tal. Eu sou sempre otimista, então eu tava esperando uma coisa legal. Mas eu gostei, assim, de tudo que me foi apresentado. Tem aquela coisa, né? De você acreditar no que eles estão te passando, né? E a série não te trai. Ela te pede confiança, né? Vem comigo, né? E ela não te trai em momento algum. Exatamente. Você acredita em tudo que você tá vendo. Tudo que eles mandam, você vai aceitando. Porque não tem aqueles... Ah, vai. Não tem aquela quebrada de confiança, né? Não. Você vai junto mesmo, né? Você aceita. Porque o ser humano é um... Não tem aquela quebrada de clima, né? Não, não tem. O ser humano é um ser crente, né? A gente acredita em qualquer coisa, né? Se a gente chegou com muita convicção e falou Então, você quer ir pra morrer? Eu falo, sério? A gente... Então tá. A nossa primeira sensação é querer acreditar, né? Mas aí, se o cara dá aquela escorregadinha, a gente percebe muito rápido também. Opa! Ah, essa aí é mentira, né? Então, é legal que a série não te traia. E esse primeiro episódio, esse piloto, não traiu em momento algum, assim. E sempre conflitos fortes, né? Porque você começa naquela de... Nossa, tão caindo. Aí, depois... Nossa, a mãe quebrou a perna. Nossa, tal coisa aconteceu. Nossa, a menina tá enterrada. Nossa, blá 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 blá. E vai piorando. E cada vez vai ficando mais um emaranhado, assim. Você fala... Ok, não tem mais como resolver esse negócio. Né? E você fica o tempo em tempo. Meu Deus, vai morrer todo mundo. Vai morrer no piloto. Exatamente. Não vai ter série depois disso, né? E assim, realmente uma coisa muito tensa. Porque uma das cenas mais tensas pra mim foi a cena do gelo. É. Não, ok. A menina, ok. Desceu, foi indo e tal. As coisas começaram a congelar. É. Então, nossa... Você acha que ela vai escapar no último momento, né? Não, não. É óbvio. Que ela ia escapar no último momento. É óbvio que ela vai sair no último momento. Sabe aí? Saiu o gelinho. É. Tirou o último... Era só tirar a bota, né? Tirou a bota. Congelou tudo, instantaneamente. Mas não. Mas... Não, as coisas vão congelando, vão congelando, vão congelando, vão congelando. Ela vai chegando, vai congelando. Sério? É. Ela foi congelada mesmo? E aí eles têm o negócio... Ah, não. A gente vai pegar o negócio pra tocar fogo lá. Blá 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 blá. Blá 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 blá, tal, não sei o que, pra derreter o gelo. Isso, eu achei muito... Tá com o negócio pra fazer fogo aí em cima da menina? Em cima da menina. Não, mas o... Pô, e se derrete o... E cai nela? Não, mas eu acho que a armadura protege... O traje deve proteger. Ah, não sei. O traje protegeu do gelo há tanto tempo. Deve ter uma... Ah, mas... Uma estrutura... Um negócio muito flammejante. Eu acreditei que o... Que o negócio ia proteger, sei lá. Eu fui com eles, assim. Eu só achei que o vidrinho lá podia ficar escurinho. Porque aquilo... Aquilo lá é mais brilhante que o sol Aquele negócio, todo mundo ia ficar cego Mas tudo bem, não aconteceu Verdade Parece aquele negócio de solda É, que é de magnésio Aquela coisinha que você dá A solda Você dá aquele pontinho Nossa, você fica cego a 3km de distância E a ponta da solda Realmente ela é mais clara Do que o sol É muito claro Não olhem pra solda Eu já fiz isso, você fica com os olhos É horrível Eu acho que eu também olhei pra solda já Não, eu comprei uma máquina de solda Vou soldar o mundo agora Depois eu fiquei cego por outros motivos Mas enfim Nossa Enfim, aí quando eles estão quase desenterrando A menina, começa a chover Você fala, nossa Acabou, né Os caras conseguem fazer Clima tenso É clímax e anticlímax o tempo inteiro Você acha que você vai escapar? Toma essa Não, agora a gente vai fazer Toma essa Eles conseguem Fuguinho, libera a mão Começa a chover Começa a chover E começa a fazer frio E congela de novo E congela de novo Tudo que vocês fizeram Tá perdido Agora Uma coisa que eu gostei muito É que assim Pelos flashbacks Eles vão mostrando que A família Estava passando E estava E está passando Por problemas, né O casal estava meio que se divorciando Os filhos As duas meninas A Judy e a Penny Elas não têm uma Judy e Penny É muito anos 60 Que eram esses nomes Elas têm uma relação Meio complexa ali Meio conturbada E aí elas têm uma aproximação Aquela Aquela situação Que uma odeia a outra Não, mas Elas até se gostam Elas até se lembram Mas é uma Uma coisa tensa É aquela coisa que Uma fica dando patadinha na outra Uma fica dando cutucadinha na outra O tempo todo Elas se gostam Mas tem essa farpinha O tempo todo É Inclusive Eles meio que igualaram A idade das duas Porque na clássica A A Judy era mais velha Ela tinha 18 anos E a Penny Ela tinha Era um pouco mais velha Que o Will Sim É, no filme também No filme também No filme na verdade A outra tem Cara de ter uns 25 Quase 30 anos E a outra É Tipo 15 E o menino 10 É É E agora eles meio que Igualaram a idade das duas Assim, né Elas devem ter Idades muito próximas Ali, né Sei lá 20x anos Alguma coisa assim Quase 18 Uns 18 Talvez Uma 18 Ou outra 20 Então Fica Pode ser Pode ser Idades próximas E Enfim Aí também tem o Will Que acha que não tem lugar ali Porque E a mãe realmente Feio Mancheu os pauzinhos Para o moleque entrar no projeto Depois a gente viu que Não era para estar lá mesmo Não era para estar lá mesmo Mas aí ele se prova Sim Capaz Capaz, né Sim E é só através da Inocência Barra bondade Dele Da empatia dele Com aquele alienígena Né Que ele encontra Que permite que Tudo se resolva, né A partir dele ser bonzinho Bom, eu vou morrer aqui mesmo Então você fuja, né Aí ele vai lá e dá um jeito De soltar o Robô Vamos falar do robô Robô Ele é o robô Robô Mas ele Originalmente ele era o robô Beleza E originalmente ele já saia da terra com eles Assim, ele estava junto Ele era parte da nave e tal E ia lá Certo Nessa série Ele é meio que um Robô Mas ele é biológico também Porque Ele tem características biológicas, né Sim Ele é meio Ele pode mudar de forma, né Tanto que ele tinha quatro braços E quatro pernas, né Isso, isso Aí depois ele vê o Will E aí ele vira Humanoide também, né Para compactuar com ele Essa forma inicial Do robô Eu achei bem interessante Porque É muito parecido Com o final Do Do Doutor Smith Do filme Porque ele também Fica muito parecido Com aquilo A parte do Do antebraço Tá acabando o nosso tempo Tem Dois braços Também tem duas pernas E tudo mais E eu achei interessante Eu lembrei mais ou menos Isso no filme Eu também Eu achei interessante isso O robô Eu gostei muito do robô Assim Realmente Ele é uma coisa Ele é absolutamente Diferente Com todos os robôs Anteriores É Mas eu gostei dele Eu achei uma Um super robô Muito ultra tecnológico Eu gostei bastante O robô clássico Ele é Do mesmo Designer O mesmo desenhista Que fez o Rob Do Forbidden Planets O Planeta Proibido É o mesmo Cara que desenhou Um robô Desenhou o outro Inclusive tem um episódio Não sei se é um episódio Se é um especial Não sei Eu sei que eu vi a foto Na internet Que os dois robôs Se encontram Assim É bacana Mas você Desse robô Eu gostei do robô Um robô meio Transformers Também É Tá certo que Ele é um pouco Também aquele Guardião lá do Thor Do primeiro Thor Que os ferros Vão se mexendo Assim Ele vai virando A cara dele É meio parecida Também Do primeiro filme Do Thor Não tô lembrando Mas tá ok É meio Lembra um pouco Porque ele tem Aquele vazado No rosto Assim Que é um infinito A cara dele Eu gostei muito Porque me lembra Um filme Que eu assisti Quando eu era criança E adorei Que é o O voo do navegador Sim Sabe o piloto Lá o computador A cara dele É muito parecida Com o robô E cara Assistam O voo do navegador É um ótimo filme Da Disney É isso mesmo E assim Eu gostei de tudo Assim No robô E é legal demais Quando o robô Chega lá Família Tudo ok Já perdeu uma menina Outro moleque Tá do outro lado do mundo A gente não sabe Onde é que tá Não sei o que Chega o robô Olha a situação Não sei o que O Will Robinson Vira assim Nossa Toma aqui Ele tá comigo Não sei o que Danger Will Robinson É legal demais Ele falando a frase Não tem o menor motivo Pra frase existir Naquele momento Mas é tão legal Quando acontece É muito bacana Eu gostei Realmente Realmente arrepio o braço Assim Você fala Uou Ok Só Só Meio né Fiquei meio Assim com A forma que ele se transformou Para o Will Robinson Que ele ficou humanoide Que é Claramente um cara fantasiado Mas É Mas eu acho Válido Mas ok Também achei legal É Eu acho Válido E também achei Uma coisa interessante Que O antigasso dele É maior Muito provavelmente Para ter uma O cara que tá na fantasia Mexer a mão E ter uma prolongação Uma prolongação É É bem provável Achei bem interessante isso E o Dr. Smith Dr. Smith Dr. Smith é um personagem Muito clássico O clássico é muito Icônico Ele Ele tem uma cara Icônica O personagem Icônico Ele tem frases Icônicas The pain Ele tem esses Então Tanto ele Quanto o Will Robinson Eles se tornaram Muito icônicos Assim Como cultura pop No geral No classicão Ele também é Militarzão Tudo mais Porque no filme Ele é um cientista No filme Ele é um cientista Na série No episódio Piloto Ele No piloto não No primeiro episódio Que é o que ele aparece Realmente Ele Tava envolvido Com Ele tava De militar Né Ele tá lá Pra Sabotar a nave Ele ia sabotar a nave E aí Ele acaba ficando Preso dentro da nave E ele se perde Junto com a galera De quem você tá falando Do Dr. Smith No clássico Que é a Dr. Smith Agora Desculpa Eu tava pensando Em outros personagens Eu tava pensando No pai do Will Ah o pai Não No clássico Ele é um professor Ah tá Ele é um professor Inclusive tem um outro personagem Que não apareceu Ou talvez tenha aparecido No finalzinho lá Mas que não apareceu No episódio É O Don West Lá Que era o piloto da nave Ele não apareceu Tá só a família ali A gente não sabe Se eles vão aparecer Tanto que tem A cena que eles estão jogando Carta Tem uma cadeira vazia Tá faltando uma pessoa É bem Exato Bem declarado A cadeira vazia Fica no centro Da Da tela E assim Tá faltando alguém Tudo Na tela Tudo no cinema Tem um motivo Pra acontecer Tem Então se tem uma Pelo menos deveria ter Né Let's cover Se tem uma cadeira Vazia lá É porque Tá faltando alguém Eles fizeram Ter Senão eles Só não botavam a cadeira Ali né É Se botaram Compraram uma cadeira Pra fazer o cenário É que eles querem dizer Alguma coisa com aquilo Então tá faltando alguém Ou é o piloto Don West Do clássico Ou é o Dr. Smith Mesmo Enfim A atriz que faz O Dr. Smith Agora Dr. Smith É o É a Ai Esqueci o nome dela Vai voltar o nome Ela fez o Superman Returns Ela fez Pânico 3 Ela é sempre uma atriz Que faz uns papéis Secundários Assim Mas ela é sempre muito legal Fazendo as coisas Que ela faz Ela é muito boa Ela é ótima Ótima atriz Nesse Esqueci o nome dela Pelo menos por enquanto né Tô gostando bastante É Ela fez Pouquíssima coisa Mas Ela já vende bem A ideia de Você não sabe Parece que ela era uma Meio presidiária Você não sabe direito Ela tava Ela aproveitou Aquela Aquela Aquele problema todo Pra fugir Né E ganhar Um Ok Não vou morrer aqui Né Vou É uma sobrevivente Um personagem sobrevivente Sim Sim Mas nisso Você já Vê que ela Ela não tava fugindo Só do Do robô não Porque senão era só Sair correndo Sim é Ela tava fugindo de mais coisas Ela tava fugindo de mais coisas Porque senão ela não precisa ir Pra que pegar o agasalho do cara É Não Ela escondeu a própria identidade dela Quem é ela Né Exatamente Será que ela tem alguma relação Com a Com a pessoa que A mãe tava mandando O arquivo X Lá que a gente não sabe O que é aquele arquivo X É legal hein Aquele arquivo Que a mãe Passou pro Will Robinson Poder ir na nave Né Que ela meio que Comprou a passagem do menino Né O direito do menino ir Isso E ela mandou um arquivo Pra pessoa Quem recebeu esse arquivo A gente não sabe quem Provavelmente vai significar Alguma coisa Verdade Né Então Parece que deve ter Alguma coisa meio de compra De lugares Nessas Naves de colônia Né Alguma coisa E talvez a doutora tenha Se infiltrado aí Junto com isso Enfim Então a gente vai assistir o segundo episódio E já voltamos E a gente já volta Obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho